Eu tô aqui no Sandy Valley, ali é a Califórnia, ali ó, isso aqui é nevada ainda, então eu tô em Sandy Valley, tô indo pra Las Vegas, vou dar uma dirigida aqui pra mostrar pra vocês o que que é essas curvinhas aqui, vamos ali rapidinho. Aqui ó, olha que visual, aqui ó, troquei de mão aqui pra poder filmar, tá dizendo aqui velocidade 35, eu tô 40, tá bom, mas olha só que visual. Outra coisa é cheio de minas, os caras furavam todas essas montanhas aí, procurando ali, tem um ali, aquele marronzinho ali, aquilo ali são minas, ó. Eles pegavam, furavam, lá em cima tem mais, e ficavam procurando ouro, que nevada tinha muito, Califórnia também, mas nevada tinha muito ouro. Tem ainda, né? Mas olha só esse visual aqui, agora aqui. Olha só, vamos ver se eu consigo mostrar pra direita. Olha aqui agora aqui, ó. Passou um Mustang. Olha, que visual doido, olha aqui para o outro lado aqui ó, muito doido mesmo, olha aqui Olha lá em cima tem uma mina lá, cheio de buracos, as montanhas O nome do lugar que eu saí ali é Sandy Valley Fica mais ou menos uma meia hora de onde eu estou ficando, mais ou menos uma hora de Las Vegas Olha lá a mina lá em cima ó, os caras perfuravam tudo, colocavam dinamite em tudo procurando O ouro, olha isso, olha o sol lá atrás se pondo Que visual Olha o visual pelo espelho aqui ó, olhem isso Olha aqui ó O visual lá atrás está muito lindo também Que lugar Puxa, eu me lembro, eu vim muito tempo atrás, muito, a minha filha era um bebezinho quando eu vim aqui Vou filmar aqui agora, vamos ver se dá para filmar lá atrás E filmar o sol O sol se pondo, olha lá E eu subindo né, olha lá Visual que lindo, que coisa mais linda Olha aqui Olha isso Que lugar Estou pegando o último A última gotinha de luz E é 5 da tarde É inverno aqui né Então fica escuro Bem rápido Normalmente aqui em Nevada fica escuro No verão né, fica escuro lá pelas 9 horas da noite É um passeio né É isso que eu gosto de fazer Ah, coisa bem boa Vai lá em cima Aqui vai abrir aqui Só dar uma paradinha para mostrar para vocês aqui as montanhas, como é que são Por exemplo ali ó Olha lá A mina O que que fizeram Eles furavam todas as montanhas aí Eles tocavam dinamite em tudo Olha ali ó Por que que eu não consigo dar o foco Muito legal mesmo o lugar Nossa Dá para fazer um videoclip aqui Olha lá onde que eu estou Lá aquelas luzinhas lá atrás Lá lá no fundão lá Agora é que para as montanhas Eu estou lá naquelas luzinhas lá no fundo Naquelas montanhas Não sei se dá para ver Lá ó Agora demais esse visual aqui Olha isso aqui Parece uma montanha russa Vamos lá então Tchau para vocês Tchau 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 Tchau